Fala galera beleza estamos aqui agora vamos trazer aqui é como porque como fechar é da coisas do plugins do soundforge não era o sony vegas pro 11 sony vegas pro 1.0 que acontece eu vou botar não é morta não aí eu vou botar em sete áudio treco não é o ae 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 olha aqui ó aí apareceu aqui é como é você vamos fazer como fichar que acontece porque se a instala é isso por causa que está instalado o sound forge pro 15.0 suíte que está aqui ó vamos ver vamos esperar olha aqui ó que tem só um mas daqui ó vamos lá bom pessoal vamos vamos fechar isso beleza pessoal vamos lá fechar como resolver que você acontece que o sony vegas para 11.0 não não e não está com play do choro e nem nem render real time do choro então vamos fechar é vamos lá é que é desinstalar ou alterar um programa está aqui ó sony 11.0 buio de setecentos esse daqui eu vou tá vamos desinstalar vamos desinstalar que como resolver isso vamos porque vou instalar um outro deus é porque eu vou instalar o sony vegas pro 11 64 bit o buio de setecentos e um é ainda vá 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 vamos resolver isso está preparando para remover o vegas pro 11.0 32 bits porque que não abre que não não está com não está não está não está com play do choro aí está aqui ó esse daí aqui ó aí bota assim enquanto eu vou parar de gravar aqui vou parar de gravar enquanto termino de desinstalar sony vegas pro 11 aí eu já volto pronto pessoal terminamos de desinstalar o sony vegas pro 11.0 olha aqui vamos fechar é que vamos fechar aqui vamos fechar vamos fechar vamos fechar Pronto, deu uma nova guia, nova guia. Bom, vamos dar a câmera bem rápida assim aqui. Solidades. Como vi, tudo de um aqui, vamos lá. Solidades Pro, 0.0, 64bit. Vamos procurar. Vamos pro 2. Aonde que eu procuro. Vamos pesquisar no Finderhof. Eu vou clicar esse aqui. Ah, esse daqui ó. Esse daqui ou esse aqui. Eu coloquei esse daqui mesmo. Ah, esse daqui ó. Vai das Pro, 0.0, 8771. Ah, eu vou clicar. Foi da Word. Eu vou colocar o Close para ele entrar. Ah, esse daqui ó. Eu vou clicar em Start da Word. Vou minimizar. Vamos com o Cam. É esse daqui ó. Então, isso daí vamos lá. Enquanto eu te espero. Enquanto eu te espero iniciar o download. E baixei os dois sem querer. Só um que eu vou cancelar. Só um. É... Esse daí é só um. Deixa eu ver. Olha ó. Viu? Esse é... Esse é errado. Que já é... Que não pode copiar não. Que nem... Não pode ser os dois. Mas... Eu volto já. Quando terminar de fazer download. Eu já volto. E eu continuo aí. Pronto pessoal. Está... Terminamos de... Dar um download. De... Do EZ. É... Sony Vegas para 11.0. 64 bits. É... Isso eu vou aqui. Eu vou abrir. Vamos abrir o setup dele. Vamos lá. Eu vou clicar assim. Aí está aqui ó. Aí o... Está aqui. Versão. 11.0. Build 701. 64 bits. Aí eu vou clicar neste. Aí. Depois aí. Clica na primeira opção. Aí. Depois. Da neste. Aí aqui ó. É... Criar atalho. Na área de trabalho. Aí eu vou. Aí vamos. Clicar. Aí marcar. Aí marca esse daqui. Aí vamos lá. Vamos. Instal. Enquanto. Vamos dar velocidade rápido. Velocidade. Do... Vídeo. Bem daquele câmera rápido. É bem. É... Vídeo bem. Ó. Vou gravar bem. Vídeo bem rápido. Um... Vídeo bem rápido. Um... Vídeo bem rápido. É certinho. Umhai... Vídeo bem rápido. Um d� Bro flowing. Pronto, pessoal, terminamos de instalar o Vegas Pro 11.0, build 701, 64 bits, quem você usar, porque quando tiver, vai ver que vai dar certo, aí eu vou botar isso daqui, Sony Products Multikijin V2.0. Aí, entramos em uma instalação, vamos lá, eu vou dar velocidade rápida, sem falar, mas não vou falar mais não, ainda bem, senão eu vou ficar cansaço. Vou abaixar o volume aqui, vou diminuir o volume aqui, é isso aqui. É isso, pessoal, terminamos de craquear o Sony Vegas Pro 11.0, vamos ver que vai dar certo o Magix Shoros, vamos ver que vai dar certo, vai dar certo este Magix Shoros, que eu instalei um Sony Forge Pro 15.0 Switch. Ainda está esperando um minuto e vamos dar velocidade rápida de novo. Pronto, é isso, pessoal. Vamos agora, terminamos de instalar e craquear o Sony Vegas Pro 11.0, que eu vou testar, que vamos ver, vai dar o teste do Shoros. Cadê que eu vou abrir? Cadê que eu vou abrir? Não sei que eu vou buscar ele. Bibliotecas, aí ó, amostra de música, vou clicar esse. Vamos dar pra mim. Agora vamos ver, vamos ver que vai dar certo, que o Shoros está resolvido. É, ShepTV, ShepTV, vamos ver. É isso, não está parando de funcionar o Vegas Pro 11.0 64 bits. Eu vou deletar aqui e eu vou dar, remover o projeto, aí eu vou botar não. Isso, o Magix Shoros está resolvido no Vegas Pro 11.0, exatamente, está resolvido. Pessoal, pessoal, se você mostrar, você, quando eu instale o Sony Forge Pro 15.0 Switch, enquanto eu depois instale o Sony Vegas Pro 11.0 64 bits. E nunca instale o Vegas Pro 11.0 32 bits. Tá bom, galera? Então, está resolvido do Magix Shoros 64 bits. Então, valeu, tchau!